Olá pessoal, hoje estamos estreando o nosso canal no YouTube, sejam muito bem-vindos. Como o primeiro vídeo, e aproximando a temporada amazônica, vamos falar hoje um pouquinho sobre linhas adequadas para pescaria do tucunaré na Amazônia. Música Esse tema, linhas para a Amazônia, é um pouco polêmico, porque cada um tem seu estilo de pescar. No entanto, aqui eu não vou falar nada que seria, na verdade, o correto, porque a gente não é o dono da verdade. Simplesmente, a gente como importador da X-Braid YGK, vamos falar um pouquinho das dicas, do que seria mais adequado, mais apropriado para pescaria na Amazônia. Simplesmente, a gente como importador da X-Braid YGK, vamos lá. Simplesmente, a gente como importador da X-Braid YGK, vamos lá.